Essa foi uma apresentação que eu fiz ontem no Simpósio de Saúde na Câmara dos Deputados. E, a depender da evolução do nosso debate, a gente retoma um pouco sobre as dificuldades colocadas hoje para o Sistema Único de Saúde, tendo em vista a implantação da EC86, que mudou o modelo de financiamento do SUS, e com a Lei 3097, que foi um ataque direto à Lei 8080, um dos fundamentos, uma lei fundamental para a Constituição do Sistema Único de Saúde, que prevê a internacionalização do mercado de serviço de saúde, setor que nem ao menos hoje é regulado. Mas não dá para discutir tudo, ao mesmo tempo. O que se refere à relação Estado-mercado é curioso, porque se não bastasse o problema da renúncia fiscal, que é extremamente inequitativa, ou a problematização dos gastos do Estado brasileiro, governo federal, estadual, municipal, com seus servidores para efeito do consumo de planos privados de saúde, ou ainda os problemas relativos à dupla ou tripla militância dos profissionais de saúde, em especial dos médicos, que têm um impacto direto sobre a qualidade da atenção médica, a meu ver, é importante notar, nessa relação Estado-mercado, que ela pode ser problematizada numa perspectiva, numa dimensão ética. Os analistas de políticas de saúde, no meu entendimento, têm uma compreensão parcial, do ponto de vista teórico, dessa relação entre o Estado e mercado. Eu já pontuei isso em outros debates aqui na Fiocruz, e vou fazê-lo novamente. É necessário que entendamos definitivamente que o mercado de serviços de saúde, para funcionar de maneira tipicamente capitalista, ele é crisico, ele tende à crise, ele apresentaria problemas de rentabilidade, ou, se vocês preferirem, preços inacessíveis. No entanto, sobretudo se o mercado estiver intermediando o financiamento do polo dinâmico da economia, se o mercado estiver intermediando a cobertura da atenção médica, da força de trabalho, integrada ao mercado formal de trabalho, isso traz um dilema para o Estado capitalista, ou para o governo, se vocês preferirem, uma vez que a saúde é um setor social e politicamente relevante para o exercício da sua legitimidade. Se, do ponto de vista capitalista, esse setor, esse mercado é problemático, uma vez que essa atividade é social e politicamente relevante, o Estado faz o quê? Subsidia. Preocupado, dentro de uma lógica ou dentro de uma abordagem marxista, com a reprodução da força de trabalho. Então, independente da compreensão imediata dessa descrição, o ponto relevante que eu gostaria de dividir com vocês é que existe uma relação estrutural entre a dinâmica de acumulação capitalista desse mercado, em particular, do mercado de planos de saúde, o mercado de medicamentos, o mercado de equipamentos, tem uma outra dinâmica, já que é um setor industrializado, não é um setor de serviços, existe uma relação estrutural entre mercado e Estado, e nós precisamos, além da defesa do direito social, hoje sob ataque, além da defesa do artigo 196, precisamos começar a denunciar, e daí a minha intuição, que talvez isso também esteja no plano da ética, da ética pública, do direito social, da garantia da atenção médica, independente da sua condição de trabalho, independente da sua renda, independente das oscilações da economia, independente das suas condições de saúde. Então, o primeiro elemento que eu queria trazer para esse debate em torno da justiça distributiva é a própria relação Estado-mercado no campo da economia política. A segunda, como desdobramento dessa, são esses subsídios. De um lado, podemos argumentar, teoricamente, que o Estado está subsidiando, ou seja, está reduzindo os gastos da força de trabalho, da população economicamente ativa, com bens e serviços de saúde privados. Só que, se olharmos a estrutura da pirâmide social brasileira, os subsídios destinados às famílias, para efeito do consumo de serviços privados no imposto de renda, ele é extremamente regressivo da ótica da justiça distributiva. Ou, se vocês preferirem, se olharmos a distribuição per capita dos gastos diretos e indiretos do SUS, quem está melhor situado na distribuição de renda ganha, em tese, um quanto maior do gasto público. Obviamente que, se tivéssemos um economista liberal, pediria para que a gente ajustasse isso pela utilização, o que está correto. Só que a clientela da medicina privada, por mérito, por mérito, não é isso que está em jogo, utiliza os serviços do SUS, urgência e emergência, vacina, serviços de imunização, de vigilância epidemiológica em geral, vigilância sanitária, hemodiálise, alto custo, que, na prática, socializa o custo das operadoras com a sua clientela. Mais uma forma do Estado socializar os custos em benefício da apropriação privada dos núcleos das operadoras de planos de saúde, que cada vez mais se concentram, se centralizam e, agora, se internacionalizam, na lógica da hegemonia da globalização e na nossa dificuldade de resposta a essa hegemonia. Então, essa questão da renúncia, se ela é problemática do ponto de vista da demanda, da oferta chega a ser patético. O Estado subsidiar um setor que, cada vez mais, cresce a passos largos, extremamente rentável. É indefensável o Estado brasileiro, indefensável de qualquer ângulo, do ponto de vista ético, econômico e político, o Estado subsidiar as operadoras de planos de saúde. A questão dos servidores. Essa é a mais problemática e está colocada não só para os servidores da Fiocruz, mas eu também sou funcionário público federal, eu sou do IPEA. Essa é uma questão mais complexa, porque envolve uma nova leitura, ou uma leitura mais acertada, se os ideólogos da reforma sanitária, que a minha geração, a minha geração, assim eu entendo, tem uma dívida, porque lutaram e conquistaram, na Constituição de 88, o artigo 196, onde a saúde é um direito social, então, de maneira fraterna, abro um diálogo com esses intelectuais ainda atuantes na arena setorial, que, a rigor, houve uma privatização do seguro social no Brasil. A clientela do seguro social, ela migra para o seguro privado, e o SUS é impotente, dada sua crise crônica de financiamento, de absorver uma base social, que foi fundamental, como todos aqui presentes sabem, para a constituição do modelo de proteção social na área da saúde, nos Estados de bem-estar social europeu. E essa crise continua em relação à nossa estratégia defensiva de resistência, hoje, na atual conjuntura histórica. Desse ponto de vista, eu não satanizo essa experiência dos servidores públicos. Pelo contrário, no meu entendimento, já adiantando uma resposta a esse certo dilema ético, que outros economistas da área da saúde veem diferente, e que bom que seja assim, a diferença nos possibilita construir sínteses. Eu acho que a dupla tarefa do movimento da reforma sanitária é de lutar, sim, pelo fortalecimento do SUS, pela melhoria do financiamento, pela melhoria da gestão, sem perder de vista que boa parte dos problemas de gestão, em particular em relação aos recursos humanos, se uma parte se deve à ausência de disciplinamento da medicina liberal e do empresariamento médico, outra parte se deve à ausência de financiamento em uma carreira de Estado dos profissionais no interior do SUS. Se isso é verdade, é verdade também dizer que essa estratégia é uma estratégia que vai ser mais vitoriosa se pensarmos numa regulação substantiva do mercado de planos de saúde a partir do nexo do seguro social. Então, tem um problema, sim, porque esses setores, o qual eu faço parte, estariam em tese, imaginando que esse recurso do governo como empregador, inclusive ele está fora, formalmente, da contabilidade das ações e serviços públicos de saúde. Embora seja problemático, do ponto de vista sistêmico, que eu estou defendendo que a gente atue em duas medidas, é como se fosse uma estatização, por assim dizer, do seguro privado, mas não em direção à seguridade, em direção ao seguro social e o fortalecimento do modelo de seguridade social. Então, eu estou aproveitando, ao debater esse ponto, que pode ser apreciado do ponto de vista desse dilema ético, para fazer um debate estratégico, sistêmico com vocês. De certa maneira, já falei da dupla, da tripla militância. Qualidade da atenção médica, intuitivamente, não sou médico, mas nem um analista, um especialista da área, me parece que a coisa não funciona. É, obviamente, que existe toda uma ideologia que essa profissão traz, ou seja, não basta ser liberal, eu quero ser rico, o que dificultaria, talvez, uma carreira de Estado mais formalizada, mas eu também não satanizo os médicos. Eu achei que o debate dos mais médicos, na minha opinião, ela foi mal conduzida no seguinte aspecto, deveria, sim, fazer, nesse contexto do mais médico, um debate estratégico sobre os recursos humanos, não só do SUS, mas do sistema privado. No longo prazo, discutir a carreira de Estado, discutir o disciplinamento da medicina liberal, que é subsidiada, vale dizer, que é subsidiada, tem lá a linha plano de saúde e tem a linha lá médico, psicólogo. Isso é equitativo? Porque, em geral, quem recebe esses recursos é quem preenche o modelo completo do imposto de renda sobre pessoa física? E como a gente sabe que é importante a saúde mental hoje no Brasil? A questão do SUS, em particular, tem dois elementos, nesse debate da ética, que eu não quero me aprofundar, mas são extremamente polêmicos. Um é a judicialização dos medicamentos. As pessoas, de certa maneira, exercitam o seu direito, dado o conceito de integralidade, e, por outro lado, alguns analistas, ao observar quais são as frações de classe ou os grupos de interesses envolvidos nessas articulações, julgam que isso é inequitativo. Se olhar o conjunto de recursos destinados à assistência farmacêutica, à farmácia popular ou os subsídios, no caso integral, à hipertensão e diabetes e subsídios parciais aos outros medicamentos, esse é um dilema que se agrava com um montante de recursos que observamos no interior do orçamento da Seguridade do Ministério da Saúde, destinado aos medicamentos que são fruto, o seu acesso fruto da judicialização. Um outro tema, nesse tocante da ética no SUS, é a tabela de procedimentos. Qual é o maior custo do orçamento do Ministério da Saúde hoje? Média e alta complexidade. Nós temos um sistema universal da saúde. O que eu aprendi no mestrado, no doutorado, mas cansei de aprender que a atenção primária é fundamental na lógica de organização de um sistema universal de saúde. Temos condição de mudar essa tabela de procedimento ou de fazer algum tipo de mediação, sem discutir aqui a tabela de procedimentos, se deve ser via orçamento global, se deve ser repactuada, senão a gente não sai daqui hoje. Estou dizendo, considerando a tabela de procedimento, os procedimentos de média e alta complexidade, até pelos seus custos, óbvio que tem alguma concretude. Estou dizendo só que, relativamente, são muito mais caros, em boa parte, pelas características que esses setores têm dentro do mercado e dentro do Estado. Ou seja, existe uma lógica competitiva também entre os prestadores para estar faturando mais com média e alta complexidade. Eu me lembro discutindo isso aqui com a professora Silvia Porto e Maria Alice Ilga, em 1991, do ponto de vista do mercado aí, Luiz, não precisa nem ser medicina financeira em particular, não. Medicina capitalista, ela é extremamente problemática, do ponto de vista da eficácia do tratamento, do ponto de vista da qualidade da atenção. A professora Fátima colocou isso no que diz respeito a um modelo de desenvolvimento que tivesse o complexo produtivo em saúde como um carro-chefe do desenvolvimento. Eu concordo com a sua crítica, mas gostaria de fazer alguns apontamentos ao final. Primeiro, porque a lógica, apesar dos subsídios do Estado, a lógica é de lucro e de radicalização da seleção de risco, em detrimento ou não da qualidade de atenção vis-à-vis de um padrão de competição e um padrão de atendimento médico. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Ou seja, quando você está em plano de saúde, você está olhando para quem está credenciado. Então, não vamos vulgarizar também a discussão. Mas é outra dinâmica. Se no setor público já é difícil, por outros constrangimentos, que a dinâmica seja o paciente à medicina, que dirá no setor privado. Agora, é claro que isso também pode acontecer em condições muito específicas. Outra coisa interessante é essa questão da tecnologia. Professora Fátima Andréa, olha só que coisa interessante. Os planos de saúde, em especial os planos antigos, que não foram, digamos assim, circunscritos ao raio da ação regulatória, porque nasceram antes de 1988, sobretudo eles enfatizavam a tecnologia como fator de resolutividade dos problemas de atenção médica como atração, como elemento na disputa, como o mercado securitário gosta de falar, da massa de segurados. Só que isso encarece serviços. Como é que resolve essa contradição? O manager quer. Racionaliza o uso, impõe copagamento, exclui, no longo prazo, crônico e idoso. Ou seja, um padrão de competição que enfatiza o fator tecnológico de um lado e, de outro, racionaliza a utilização para poder dar conta, digamos assim, dos seus compromissos financeiros. Saindo um pouco dessa lógica de rentabilidade do mercado de planos de saúde, eu gostaria de falar de um outro problema ético ou de conflito de interesse que está colocado no mercado, que é gravíssimo e que foi um grave erro, um grave erro dos governos petistas. A captura das agências reguladoras. É uma coisa tão flagrante que parece inacreditável. A luz do dia, um conflito de interesse, claro, claro, mas, provavelmente, em função da lógica de financiamento privado das campanhas eleitorais, hoje a gente observa a captura da INS. No terceiro ano científico, meu professor de história dizia, né, a raposa tomando conta do galinheiro. Um outro elemento que está colocado também no SUS e no mercado, que eu já ia me esquecer, e hoje tem uma CPI, a questão da órteses e próteses. Eu tenho uma CPI hoje no Congresso, eu não estou acompanhando, mas esse também me parece ser um elemento importante para que a gente reflita como a lógica de acumulação, a lógica de acumulação do mercado de serviços de saúde, ela afeta não só a qualidade da atenção médica, mas os gastos do SUS ou mesmo do sistema com a atenção médica. Já que eu tenho um tempinho ainda, eu queria falar duas ou três coisas sobre os comentários extremamente lúcidos e importantes apresentados pela professora Fátima André-Alice. Primeiro, a questão da violência e como isso bate na porta do sistema. Fátima, o conceito ampliado de saúde, a própria ideia da determinação social da doença, ela exige, a meu ver, dos defensores do SUS, dos sanitaristas comprometidos com a superação das dificuldades do SUS, uma visão mais ampla. SUS, sem querer vulgarizar o debate, não é uma ilha. A pobreza, a desigualdade, a violência social nas grandes metrópoles, os baixos níveis educacionais e culturais da sociedade brasileira ainda hoje, pressionam esse sistema no dia a dia. Ora, se nós queremos, então, defender a saúde, garantir os pressupostos constitucionais do SUS, nós precisamos defender reformas estruturais na sociedade que apontem nesse sentido. E esse parece ser um elemento importante para debater, inclusive, com setores que hoje não estão mais ganhos para essa causa. Dentro da questão da reforma estrutural, eu não poderia deixar de falar que me parece que tem um debate central hoje na conjuntura que não é só a questão da reforma tributária, para que definamos, ou redefinamos, já que sofremos um ataque com a Emenda Constitucional 86. São sombrias, sombrias, as expectativas para o financiamento do SUS em 2016, nesse quadro de crise internacional econômica e de estagnação da economia brasileira. são sombrias. São sombrias. Em 2015, em 2015, de certa maneira, com a suplementação de 3 bi do Ministério da Saúde e com a vigência da 141, ou seja, a definição de um teto mínimo, em termos reais, embora já fosse problemático o financiamento de 2014, em termos reais, vai estar estagnado, mas não vai cair. Essa é uma projeção, não diria otimista, eu diria realista em 2015, mas 2016 é extremamente problemático. E pior, professora Fátima, é que, obrigado, simultaneamente, a estagnação dos gastos públicos podemos observar relativamente um crescimento dos subsídios, porque os subsídios não dependem do orçamento, dependem da renda das famílias, aquilo que elas vão gastar. E o gasto tributário, estamos liberando um trabalho que estamos fazendo com a Receita para 2013, está crescendo em termos reais. embora essa taxa de crescimento esteja sendo acompanhada pelos gastos diretos. Então, nesse momento de ajuste fiscal, paradoxalmente, a gente pode observar uma redução do gasto direto ou do gasto público federal, um aumento do gasto tributário dos subsídios. Acreditem, se quiser. Então, dentro dessas reformas estruturais, o debate sobre a reforma tributária me parece central, e a escola tem um papel, se a professora Tatiana me permite, tem sim um papel, porque, tecnicamente, todos identificam, fazem esse diagnóstico, mas nós temos que ter unidade na ação para definir qual vai ser a proposta e qual vai ser a fonte de financiamento estável e duradoura. a unidade desse setor é fundamental para resistir a essa ofensiva. O segundo elemento, e concluo, não, tem mais um elemento técnico importante, e depois eu concluo com uma questão da cadeia produtiva keynesiana na área da saúde. Um nome bonito, não é? um dos motivos pelos quais o mercado, Luiz, de serviços de saúde é crítico, é porque você incorpora a tecnologia e você não diminui o tempo médio de trabalho, imaginando a consulta só para facilitar, como um produto desse resultado. Pelo contrário, você aumenta o tempo médio de trabalho, já que a professora Fátima corretamente utilizou alguns conceitos marxistas, eu também estou me aproveitando de um outro fundamental, tempo médio de trabalho socialmente necessário para a produção de uma consulta. Você incorpora a tecnologia nova e você usa a tecnologia antiga, e o teu tempo médio aumenta, é claro que isso é uma média, vocês vão me falar, Carlos, mas e as cirurgias ambulatoriais? Ora, 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 essa é uma das estratégias, inclusive, muitas vezes, em convergência da indústria com os sistemas. Porque você diminui o tempo de internação, os dias de internação e o tempo médio de internação. Mas, no global, você não só não consegue diminuir o tempo médio de trabalho, como você vai precisar de um serviço especializado mais caro, o salário nominal do especialista torna ainda mais caro essa cadeia produtiva. Então, na verdade, Fátima, o que eu estou querendo sugerir para você é que, no caso da saúde, não existe destruição jupiteriana. E eu discutir, eu porto, discutir isso com um mestre na área da organização industrial, que é o professor Mário Poças, cuja ex-companheira, me perdoem se eu estou sendo indevido, é uma grande formuladora na área da saúde. e discutirmos isso. Ou seja, custos e preços crescentes, uma das matrizes é essa, que você incorpora a tecnologia e você não expulsa a força de trabalho. Geralmente, essa é a lógica da introdução de tecnologia, para você aumentar a produtividade do trabalho. E, por fim, e pode ser visto, inclusive, como um problema ético, se você quiser. E, por fim, Fátima, eu estou convencido, embora essa frase esteja batida, eu estou convencido que o modelo do desenvolvimento, numa perspectiva, se você quiser, de transição democrática ao socialismo, tem que ter as políticas universais, as políticas sociais, como centro desse modelo do desenvolvimento. Nessa ótica, ou desta ótica, ter plano privado de saúde como valor positivo é um erro estratégico grave, sobretudo para um governo que combateu a pobreza, a desigualdade, sobretudo para um governo que desvalorizar as políticas sociais universais. Nós deveríamos valorizar as políticas sociais universais, não só pela garantia do direito social ou afirmação do direito social, mas porque tem efeitos objetivos sobre o crescimento econômico, ainda mais na área da saúde, que é um setor intensivo e força de trabalho, sobre a inovação tecnológica, com eventuais externalidades no sentido de atender as reais necessidades, as especificidades das condições de saúde da população brasileira, tem impacto sobre a balança de pagamentos, que você vai produzir aqui e não vai importar. É importante dizer a vocês que boa parte dos equilíbrios orçamentários do Ministério da Saúde em 2015 tem como causa o aumento da taxa de câmbio e as compras que o Ministério da Saúde faz de medicamento e de remédio. pasmem, tem efeito sobre a taxa de inflação média da economia, porque a taxa de inflação do setor de serviços na área da saúde está relacionada com os gastos das famílias, com bens e serviços privados, se você tem um crescimento do modelo público, universal, taxa de inflação do setor saúde impacta a taxa de inflação do setor serviços, que por sua vez tem um componente importante na taxa de inflação geral, pasmem, só que esse modelo não foi discutido, é claro que ele tem contradições, um deles você falou, o economicismo, mas uma vez entendido esse setor orientado a partir da lógica da atenção médica ou da melhoria da qualidade de vida, da qualidade da atenção médica à população brasileira, um modelo de desenvolvimento num país na periferia capitalista é fundamental que se dê a partir da organização das políticas sociais, simultaneamente combatendo a desigualdade e promovendo o crescimento econômico. E ontem eu tive a oportunidade de debater isso para concluir no simpósio na Câmara dos Deputados. Esse debate sobre financiamento teve uma novidade muito interessante, a 15ª Conferência Nacional de Saúde, apesar de ainda ser uma consciência parcial, colou o debate sobre financiamento com o mix público-privado. É isso aí, num quadro de hegemonia do mercado, onde a gente observa o crescimento dos subsídios e a estagnação do gasto público, quando a gente observa que esse recurso é estrutural para esse mercado, quando existe o subfinanciamento crônico do SUS sendo importante realocar esses recursos na atenção primária e na média complexidade do SUS, é fundamental que a gente faça o debate sobre financiamento, concluindo, no bojo do mix público-privado e, sobretudo, pensando uma estratégia defensiva em relação ao 9,6 e pensando uma estratégia de longo prazo para a gente superar os gargalos que hoje enfrentamos. Muito obrigado. 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 Obrigado.